Olá pessoal, aqui é o Renato Santini da Loja Otamontanha, trazendo para vocês a análise da bota La Esportiva String. A bota La Esportiva String traz as melhores tecnologias para uma das melhores botas de hiking da marca. A String possui esse nome devido a sua capacidade de impermeabilidade e super respirabilidade. Graças à nova tecnologia Gore-Tec Surround, em conjunto com a entressola com canais de respiração. Essa bota foi desenvolvida para caminhadas com mochila de até 30 litros, com um passo mais lento e com duração de um dia completo. Seu cabedal possui tecido mesh com resistência à abrasão e a tecnologia NanoCell 2.0, que funciona em sinergia com o Gore-Tec Surround. Há ainda a proteção no dedão e calcanhar construídos com PU Tech Light. Seu cadarço é 100% reciclado. Sua entressola é feita em EVA, com tecnologia de absorção de choque. Para maior respirabilidade, existem canais laterais que são protegidos com uma rede em nylon contra sujeira e pedras. A La Esportiva String possui a tecnologia Stablet Control Guard Technology, que auxilia na proteção contra torções dos pés e calcanhar. Sua palmilha é a Ortholite Mountain Hiking de 5mm e seu solado é o Vibran XS Track, que funciona muito bem com a tecnologia Impact Brake System. Essa tecnologia que auxilia na caminhada tanto em subidas quanto em descidas. Como vocês puderam ver, a bota La Esportiva String traz as melhores tecnologias para que você consiga utilizar aqui no Brasil, principalmente em dias mais quentes. Essa foi a análise rápida da bota La Esportiva String, essa bota que é uma bota de hiking para você utilizar principalmente em caminhadas mais curtas e que você pode utilizar tranquilamente aqui no Brasil. La Esportiva String Se você gostou desse modelo, ele está disponível tanto na versão masculina quanto também na versão feminina. O link das botas vão estar na descrição. Não esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você achou dessa bota e que mais detalhes você quer ver dela. E também não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que precisa de uma bota de qualidade. Essa foi mais uma análise da Loja Atomontanha. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!